Um crime de homicídio foi registrado na cidade de Piedade, Caratinga. O desentendimento entre dois homens terminou em morte. O que seria uma reunião para selar a paz entre dois amigos terminou em assassinato. Célio Machado Pereira, de 45 anos, foi morto com um único golpe no peito. A lâmina da faca atingiu o coração. Célio tentou correr, mas caiu na porta da casa em que iria almoçar com o amigo. Inicialmente parece que eles são amigos. Eles tiveram um desentendimento há uns seis meses atrás, segundo a versão do autor. E após esse desentendimento, eles reataram essa amizade deles. Na oportunidade de hoje, ele chamou esse rapaz. Vamos lá para casa, vamos fazer um almoço lá, beber lá. Ele parece que, aparentemente, ele parece ingerir bebida alcoólica constantemente. Em um momento da discussão acalorada entre os dois, surgiu o nome da matriarca da família do anfitrião. O insulto despertou a fúria do autor. Em certo momento, a vítima começou a ofender ele. Começou a ofender ele diretamente, começou a ofender a mãe dele. E parece que essa situação saiu do controle. O autor não se conteve. Segundo o autor, ele fala que a vítima veio para cima dele. Ele simplesmente se apoderou de uma faca e deu um golpe de faca na região do tórax. Moradores ficaram espantados com o desfecho trágico da história. A perícia colheu informações na cena do crime. Após os trabalhos, o corpo do homem de 45 anos foi liberado para o IML de Caratinga. O suspeito foi preso, escondido na casa de um parente. A casa onde aconteceu o fato era a casa do autor. Eles identificaram onde seria a casa da residência de um familiar dele. Na verdade, eu não sei nem se talvez até a equipe de piedade a conhecia. Deslocaram dessa residência e encontraram com ele lá. Ele não ofereceu resistência para essa prisão. Se entregou e apresentou os motivos dele, a justificativa lá. A faca foi recolhida, alguns outros materiais para ser entregue a parente da vítima. E o autor vai ser entregue à delegacia.